Eu estou testando outra novidade nesse vídeo também que é o seguinte, no cantinho em cima ali do lado esquerdo, vocês estão vendo que tem um mousezinho verde ali, ali vai aparecer o que eu estou fazendo no meu mouse e no meu teclado, então se eu fizer alguma coisa no vídeo que você não entendeu direito, se eu usei um comando que eu não expliquei, fica de olho lá que vai aparecer os botões que eu estou apertando no teclado e no mouse. Nem todos aparecem, eu já testei aqui antes e as vezes eu uso o comando, alguns botões não aparecem, mas normalmente na maioria dos casos vai aparecer lá, então se você ficar com dúvida, fica de olho no mousezinho, também está aparecendo ali o Alt e o Ctrl, fica de olho ali que ele vai explicar melhor o que eu fiz. Bom, agora que eu já olhei minhas referências, eu já tenho minhas fotos para criar os materiais, eu vou fazer o seguinte, estou aqui no Blender, então vamos ver, vou começar esse tabuleiro criando um plano mesmo, não precisa ser uma caixa não, vou criar só um quadradão. Tem um plano aqui sem nada, ok? Vou criar um material para ele, certo? Vamos lá na janelinha do shading, igual a gente viu no vídeo anterior, o que eu vou fazer? Tá aqui o meu material. Eu vou falar para o Blender o seguinte, no lugar da cor, eu quero que ele crie uma textura. Tá? Então a cor do material vai ser essa textura quadriculada, é esse node chamado Checker Texture. Ok? Hum... Então uma cor vai ser branca, outra vai ser preta. Na escala, está escrito 5 aí, vocês vão ver que o tabuleiro está só 5x5 quadrados, é só botar a escala 8 que ele vai fazer um tabuleiro de 8x8 quadrados. Você pode botar essa escala que você quiser nesse node aí, mas para fazer o tabuleiro de xadrez eu vou querer 8x8, né? Tá pronto. Se você tiver com pressa, esse tabuleiro aí já é o suficiente. Tá? Então você poderia, por exemplo, modelar o resto da base dele, da moldura e deixar esse quadrado por cima com essa textura aí. Já é um jeito possível de fazer esse tabuleiro, tá? Outra coisa, quando você usa esse node, as cores dele não precisam ser uma cor sólida. Tá? Você pode pôr a cor que você quiser, mas você também pode criar uma textura. Então, aqui na parte dos materiais, eu vou apertar Shift A de Edge, é o mesmo comando da interface 3D para criar os objetos. Shift A, e eu vou adicionar, vou botar na bolsa aqui, eu vou adicionar um node chamado Image Texture. Obviamente, ele importa uma textura e imagem. Você vai querer apertar aqui no Open, a minha madeira clara. Vai ser um node, quando eu clico aqui ele mostra para eu saber qual que é, né? E no outro, eu vou escolher a madeira escura. E aí eu vou conectar esse pontinho amarelo da cor dessa imagem. Ele vai entrar nesse pontinho amarelo do node do xadrez. E a partir de agora, a minha cor número 1 não é mais uma cor sólida. Agora, a minha cor número 1 é esse node aqui. No node de baixo, mesma coisa, tem a foto da madeira escura. Agora, eu vou ligar a cor dela na cor do segundo quadradinho. Então agora, eu tenho um quadrado que é só um polígono, tá? Essa face só tem quatro vértices. Não precisa subdividir para fazer isso, desse jeito. Esse quadrado é um material que tem uma textura quadriculada. Poderia ter quantos quadrados eu quisesse. E no lugar das cores, eu coloquei essas duas fotinhos, tá? Eu usei uma foto de madeira clara, uma foto de madeira escura. Você pode usar a foto que você quiser. Você pode usar uma foto de um granito preto e um mármore branco, por exemplo. Você pode usar uma foto de um gatinho, uma foto de um cachorro. Uma foto de grama, uma foto do céu. Pode colocar qualquer imagem que você quiser. Você pode até botar um vídeo. Faz o que você quiser. Essa é a vantagem do Blender. Às vezes, causa problemas para a gente, mas ele é famoso por isso. Por ser flexível e deixar a gente fazer qualquer coisa que a gente imaginar. Como que eu poderia deixar esse material mais interessante, talvez? No princípio do PSDF. Eu poderia aumentar o especular, por exemplo. Para deixar ele mais brilhante. Eu vou mudar aqui para o Cycles. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre o Cycles e o Eevee, tá? Não se preocupe com isso agora, não. Então é meio difícil de enxergar a diferença. Porque não tem nada para refletir, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu não tenho aqui as peças do xadrez. Até porque eu estou em um PC diferente do que eu uso normalmente. Vou fazer umas peças aqui rapidinho só para... Só para a gente poder visualizar o material, né? Seria bom ter alguma coisa para refletir. Senão eu não vou conseguir enxergar direito. Eu vou usar um modificador chamado Array. Não sei se vocês já brincaram com ele aí. Ele cria um monte de clones dos objetos, ó. Rapidinho eu consigo criar um monte de pecinhas aí, ó. Vou pôr só uma corzinha nelas aí, para poder visualizar melhor. Está vendo que agora no brilho do tabuleiro eu consigo ver se está refletindo um pouco. Então vamos ver. Eu vou abaixar o Roughness e botar o Specular no máximo. O que acontece com o meu tabuleiro? Virou quase um espelho, né? Talvez não precise disso tudo. Eu vou abaixar um pouco o Specular e aumentar um pouco o Roughness. É isso. Não sei se precisa de mais alguma coisa, não. Outra coisa que eu posso fazer. Para melhorar essa minha textura. Esse material, ele está perfeitamente liso. Se a gente olhar por esse ângulo aqui, ó. Está muito lisinho. Parece um azulejo. Está vendo como o reflexo dele está perfeitamente liso. Tem uma coisa que eu posso fazer para mudar isso, que é o seguinte. Eu vou usar um Bump Map. O que é um Bump Map? Bump é como se fosse... Como se fosse uma lombada, tá? O Bump é uma lombada. Eu vou falar para o material no Blender o seguinte, ó. Eu vou te dar uma imagem preto e branco, 2D. Na hora que o renderizador bater a luz ali, eu quero que você finja que na superfície tem uma textura com aquele formato ali. E aí eu vou enganar o Cycles. O Cycles vai pensar que tem um monte de detalhe naquele material, naquele objeto. Sendo que na verdade é só uma imagem preto e branco, tá? Então, eu criei um Node chamado Bump. Ele tem uma saída chamada Normal, que é uma bolinha roxa. Por uma incrível coincidência, no meu Node do Príncipe do PSDF tem uma entrada, que é uma bolinha roxa chamada Normal. Vou ligar uma na outra e ver o que acontece. Não aconteceu nada ainda, porque eu preciso modificar o Bump, né? O que eu vou fazer? Deixa eu só mostrar para vocês uma coisa primeiro. Se eu fizer uma textura tão roído qualquer aqui. Eu acho que é aqui. Não, desculpa. É na altura. Uia! Agora dá para ver a diferença, né? O que aconteceu? Na saída da textura de ruído, esse fac é o fator do tanto de ruído que está saindo. Ele está entrando na altura da minha lombada. Então, ele está enganando os Cycles e falando para ele que tem uma textura aqui nessa superfície, que na verdade não tem porcaria nenhuma. Isso aqui continua sendo o meu bom e velho quadrado de quatro vértices. Eu posso aumentar esse ruído aqui, ó. Posso criar como se fossem umas ondinhas também. Não é isso que eu quero. Não é esse efeito que eu estou buscando. Eu só estou mostrando para vocês como é que o Bump funciona. Então, o que eu quero realmente? Eu quero um Bump Map que tenha uma textura de madeira. Eu vou fazer uma gambiarra aqui. Eu vou tirar o fac do... Da minha textura quadradinha, que já está com as minhas fotos de madeira que eu peguei no DuckDuckGo. E vou enfiar na altura da lombada. Torço aí para dar certo. Estão vendo que o veio da madeira está aparecendo um pouco melhor? E se eu metesse a cor direto na altura aqui? Agora está mais parecido com o que eu queria. Está dando para ver aí no OBS. Acho que está meio exagerado. Mas é mais ou menos isso que a gente estava procurando. Isso é diminuir a força da lombada. Se eu deixar o Bump na força zero, vai ser a mesma coisa que não ter o Bump. Se eu aumentar um pouquinho a força... Vocês estão vendo que o reflexo está mudando ali? À medida que a textura muda. Vou deixar aqui e ver o que acontece. Está aparecendo um monte de brilhinho extra aí que não tinha antes. Por quê? Agora a superfície não é mais totalmente lisa, né? A textura da própria madeira está enganando o renderizador. E fazendo ele acreditar que essa madeira, na verdade, tem um monte de veiozinhos e coisas do tipo. Então agora, quando a luz... Vamos voltar um pouco a câmera e ver se... O reflexo está bem diferente. É claro que se eu estivesse em uma placa de vídeo, RTX, etc. Eu ia renderizar isso com uma qualidade muito mais alta. A gente ia poder ver melhor ainda essa diferença. Mas eu acho que já dá para ver. Olha esse primeiro quadradinho da frente aqui, da ponta. Como que ele não está mais liso, né? A textura que eu criei no começo estava tudo lisinho. Agora eu consigo ver um pouquinho de textura ali, que já ajuda a deixar a imagem mais interessante. Para não ficar com aquela cara de 3D de plástico, que tudo é perfeitinho, lisinho demais, sabe? E aí, bom, obviamente você pode brincar do jeito que você quiser. Pode pôr a textura que você quiser. Você pode pegar uma outra foto. Tá? Você pode criar um... Um outro node de imagem. Pega uma outra foto qualquer aí. Para o site de textura. Quer ver um exemplo? Eu vou pegar um vídeo MKV. Que é o vídeo que eu gravei com o começo desse vídeo. E vou enfiar no Bump Map. E aí? Estou vendo meus livros ali, ó. No tabuleiro. Acho que vai estar meio deformado, porque o vídeo é retangular e a textura é quadrada. Mas... Isso aqui é literalmente... O vídeo que vocês estão assistindo... Tá sendo a textura do meu tabuleiro de xadrez. Que tal essa? Se vocês ainda não tinham entendido tanto que o Blender é maluco... Tá aí. Vai explodir sua mente. Ok? Bom... Então, esse é um jeito também de fazer a textura. Lembrando que isso aqui continua sendo um mísero quadrado. Tá? Nesse quadrado eu criei um material. Um só. Nesse material eu tenho uma textura de quadriculado. Que é o Checker Texture. Com ele eu consigo gerar uma malha de 8 por 8 quadrados no material. E aí eu posso trocar e botar a cor que eu quiser. Eu posso botar uma foto, posso botar uma textura e tal. Tá? Usando o Principle do BSDF eu ainda posso mexer no reflexo, no brilho, na cor. Qualquer coisa. Tá? Vocês querem mais exemplos malucos? Vamos lá. Eu sei que vocês adoram essas coisas. Tira o banco um pouquinho. Tá vendo como tá lisinho e perfeitinho demais? O Bump realmente faz muita diferença. Vou ficando por aqui então. No próximo vídeo eu vou começar a brincar com um método diferente de criar o tabuleiro e as texturas. Ok? Tchau. Tchau.